Nós voltamos a falar sobre o projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio. Até em casos de estupro. E prevê penas de 6 a 20 anos, o dobro do que pode recair sobre um estuprador. Um estupro cometido a cada 8 minutos no país. Você provavelmente acompanhou essa notícia. A votação do projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio foi adiada, mas não encerrou a polêmica. O projeto pode ser amadurecido, mas não abriremos mão do serve do projeto, que é defender a vida do pequeno bebê. Mas por trás desse projeto de lei escandaloso tem muita coisa. Uma teia que liga o legislativo, grandes empresários, big techs, o judiciário, a saúde. São deputados, juízes, mídias, organizações para a vida e dinheiro. Muito dinheiro. Numa articulação montada com o objetivo de impedir mulheres de acessarem um direito. O do aborto legal. Lobby é quando um grupo organizado faz pressão sobre os poderes públicos para influenciar as decisões de acordo com os seus interesses. O que está acontecendo agora no Brasil em relação ao aborto é isso. Vários grupos poderosos da sociedade estão cooperando entre si para anular direitos já garantidos sobre o aborto no país. Isso quer dizer que o projeto de lei que equipara o aborto ou o homicídio é só a ponta de um iceberg. Mas vamos entender como esse lobby funciona? Só em 2023, no Congresso Nacional, circularam 42 projetos de lei tratando do aborto. Desses, 39 traziam retrocesso ou retirada de direitos das mulheres. Na tribuna, não é diferente. Asmina analisou 376 discursos sobre aborto na Câmara dos Deputados de 2019 a 2023. E a maioria fala contra a interrupção da gravidez. O assassinato intrauterino, porque o aborto é isso. É um eufemígio para assassinato. É um homicídio. O que difere é o momento da execução. Desde 2020, parlamentares como Nicolas Ferreira e Cristo Nieto têm direcionado dinheiro público para organizações anti-aborto. Essas organizações são casas religiosas que prometem apoio e acolhimento para gestantes em vulnerabilidade. Mas o que elas fazem é o contrário. Elas buscam convencer essas mulheres a não abortarem na base da desinformação e do terrorismo psicológico. Um feto pode sonhar. Um feto tem memória, inclusive memória musical. E defendem que mesmo quando se trata de uma criança, a gestação tem que continuar. A missão da Casa Provida é atender grávidas que pensam em abortar e persuadi-las do contrário. Além de financiarem com dinheiro público, organizações que se dizem pró-vida, políticos também estão dando aula sobre o assunto. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, dá uma aula sobre aborto no curso O Cristão e a Política. De 17 módulos, Nicolas usa quatro para ensinar a convencer mulheres a desistirem de interromper a gestação. Uma das táticas é mostrar supostos bebês abortados, que não condizem em nada com a realidade de um aborto. Outro deputado que oferece cursos como esse é o Eduardo Bolsonaro. Num dos conteúdos, ele chega a perguntar se criança não é mãe, por que ela está fazendo sexo? Isso se referindo ao caso de uma criança que foi estuprada. O lobby anti-aborto conta ainda com as produções da Brasil Paralelo, uma mídia conservadora com muitos recursos para produzir e espalhar a desinformação. O que está em jogo vai além de uma simples escolha e pode tomar um caminho sem volta. Estamos falando do direito à vida. Por isso, nós da Brasil Paralelo tomamos a decisão de ir atrás dos fatos, revelando a você o que não está sendo contado sobre o aborto. Quando foi fundada, a Brasil Paralelo recebeu um milhão e meio de reais de Jorge Gerdau, que é o ex-presidente da maior siderúrgica do Brasil. Só entre agosto e novembro de 2023, a Brasil Paralelo gastou quase 700 mil reais em 3.208 anúncios sobre direitos reprodutivos, muitos deles direcionados para obstetras, ginecologistas, pais de crianças e religiosas. A Brasil Paralelo é a maior anunciante da Meta, empresa dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. O dinheiro jogado nessas plataformas garante espaço para a propaganda ideológica. Enquanto isso, quem defende o direito das mulheres, além de não ter os mesmos recursos, sofre boicote. No Instagram, por exemplo, a Nem Presa Nem Morta já não consegue anunciar há alguns anos. E ouviu que um vídeo de Tirem Seus Lenços Verdes do Armário era uma violação das diretrizes da plataforma. O lobby anti-aborto está ainda no judiciário. Você deve lembrar daquela juíza que impediu o aborto de uma menina de 11 anos, que estava grávida porque tinha sido violentada. Ela é só um exemplo de como agentes da lei usam convicções morais e religiosas para julgar crianças e mulheres. Tem associações como Ana Júri e Ana Mel que reúnem juízes e magistrados em favor dos seus interesses e não dos direitos das pessoas que gestam. E a outra peça no lobby anti-aborto é a classe médica. Nesse ano, o Conselho Federal de Medicina proibiu a sistolia fetal, procedimento usado em casos de abortos tardios. Além disso, tem a perseguição dos conselhos regionais contra profissionais de saúde. Tem médico negando atendimento a paciente que busca aborto nos casos permitidos por lei, por medo de ser punido pelo Conselho. Era pra gente estar discutindo como ampliar o atendimento, melhorar os procedimentos, atender crianças e adolescentes o mais rápido possível. Mas o lobby anti-aborto faz a gente ter que brigar com entidades poderosas pra não perder o que a gente já devia ter. Esse vídeo é parte de uma série especial das minas sobre o lobby anti-aborto. As informações citadas aqui são partes de investigações sobre a atuação desse movimento em cada esfera do poder. Você consegue ler essas matérias no nosso site. O link tá na descrição do vídeo.